E aí galera do TadeClinicagem, eu sou o Lucas Cirilo e esse é o resumo visual do episódio de infarto agudo do miocárdio com Supra de ST. Aqui nós iremos resumir as principais informações e conteúdos do episódio de uma maneira bem prática e direta para você usar como guia de estudos ou consulta rápida. Nesse episódio, o João, o Guilherme e o Bernardo convidam o Matheus Prata do 12x8 para conversar sobre a AM com Supra. Nosso foco no resumo será revisar 4 pontos principais do episódio. Como fazer o diagnóstico de uma síndrome com Supra de desnevelamento, escolher qual será a terapia de reperfusão, como prescrever os antitrombóticos em cada cenário e os cuidados após a terapia de reperfusão. A primeira clinicagem, que é de como fazer o diagnóstico de uma síndrome com Supra, envolve a agilidade no diagnóstico diferencial de dor torácica. Idealmente, esse atendimento ocorre nos primeiros 10 minutos da chegada do paciente e deve proceder com anamnese e exame físico direcionado, realização do eletrocardiograma e coleta de exames laboratoriais. Para considerarmos um Supra de ST, deve-se obedecer os seguintes critérios. Aumento maior ou igual a 1 milímetro em derivações contíguas do eletrocardiograma, exceto nas derivações V2 e V3, onde os valores mudam conforme sexo e idade. Se for mulher, o valor é de 1,5 milímetro de aumento. Se for homem acima de 40 anos, o aumento é de 2 milímetros. E se o homem for menor que 40 anos, o aumento é de 2,5 milímetros. Outras derivações, como as derivações direitas, V3R e V4R, e as derivações posteriores, V7, V8 e V9, o aumento é de 0,5 milímetro para ser considerado Supra de ST. Essas derivações sempre devem ser realizadas em pacientes com alto risco de evento cardiovascular, com dor torácica típica ou que deixou o examinador em dúvida, onde o eletrocardiograma de 12 derivações iniciais não mostra alterações significativas. E outro cuidado, pacientes idosos, diabéticos e mulheres podem apresentar um quadro de síndrome coronariana atípico. E clinicando um pouco sobre diagnósticos diferenciais de Supra de ST que não é evento coronariano agudo, devemos lembrar de pericardite, sobrecarga de ventrículo esquerdo, síndrome de Takotsubo ou a síndrome do coração partido, e a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo ou pacientes com marca passo. Aqui vale sempre consultar os critérios de Sgarboça para diferenciar um Supra Agudo Isquêmico de uma alteração de repolarização secundária a um bloqueio de ramo esquerdo prévio. E agora entrando na segunda clinicagem, a escolha do tratamento de reperfusão, é importante lembrar que a preferência é sempre pela angioplastia primária. Porém, a fibrinólise deve ser indicada nos casos onde o tempo até o acesso para angioplastia limita a indicação desse tratamento. Se o tempo porta-balão, isso é, o tempo do atendimento inicial até o paciente estar na sala de hemodinâmica passando o balão na artéria culpada, for maior que 90 minutos intra-hospitalar ou mais que 120 minutos nos casos de transferência para um serviço com hemodinâmica, deve-se optar pela terapia de trombólise também. Aqui, duas considerações. Se o paciente apresentar alguma contraindicação à fibrinólise, ganha indicação de angioplastia primária de emergência. E, se o paciente procurar o atendimento com mais de 12 horas do início da dor e ainda apresenta um Supra Importante no eletro, existem três critérios de angioplastia de emergência para esse paciente. Sinais de isquemia persistente, insuficiência cardíaca descompensada ou sinais de instabilidade elétrica ou hemodinâmica. A terceira clinicagem envolve a prescrição dos antistrombóticos no IAM com Supra. Falando primeiro dos antiagregantes plaquetários, o AS vai ser indicado em todas as situações, na dose de 200 a 300 miligramas, mastigável e esse ataque, em teoria, só deve ser indicado em pacientes que não utilizam a S ambulatorial. Nos inibidores da P2Y12, devemos organizar um raciocínio de acordo com a terapia proposta, se é angioplastia primária ou fibrinólise. Na fibrinólise, o medicamento de escolha é sempre o clopidogrel. A dose de ataque é igual à do AS, 300 miligramas. Se o paciente tiver mais que 75 anos, não é realizada a dose de ataque e prescrevemos apenas a manutenção de 75 miligramas. Lembrando que esse ajuste de dose do clopidogrel é somente na fibrinólise. Agora, se a terapia for angioplastia primária, a dose de ataque do clopidogrel é de 600 miligramas, sem correção para a idade. Outras opções de inibidores da P2Y12, quando disponíveis, são o prazo greu e o ticagrelor. Eles apresentaram superioridade em ensaios clínicos no tratamento de síndrome coronariana com supra, submetidos à angioplastia primária, com o custo de aumento na taxa de sangramento. O ticagrelor é indicado na dose de 180 miligramas antes da angioplastia, e o prazo greu só pode ser prescrito após o conhecimento da anatomia do paciente, ou seja, no momento da angioplastia. E, por fim, o último passo da terapia antitrombótica é a anticoagulação com heparina. E, assim como nos inibidores da P2Y12, a indicação de qual heparina utilizar também sofrerá influência da terapia escolhida, idade do paciente e função renal. Na fibrinólise, o anticoagulante de escolha é a enoxaparina ou heparina de baixo peso muscular. A dose padrão é composta de um ataque de 30 miligramas em dovenoso, seguido de uma manutenção de 1 miligrama por quilo subcutâneo a cada 12 horas, com o cuidado de não ultrapassar 100 miligramas para as duas primeiras doses da heparina. Se o paciente apresentar mais que 75 anos, não é realizado o ataque de 30 miligramas em dovenoso, mantendo uma dose de manutenção de 0,75 miligramas por quilo a cada 12 horas, com o cuidado de não ultrapassar 75 miligramas nas primeiras duas doses. A segunda correção é para a função renal. Se a taxa de filtração do paciente for menor que 30, a recomendação é utilizar 1 miligrama por quilo uma vez ao dia. Agora, se o paciente for para a angioplastia primária, a droga de escolha é a anticoagulação com heparina não fracionada, com a dose a ser realizada durante a hemodinâmica. E no último tópico da revisão, temos os cuidados pós-terapia de reperfusão. Aqui vale ressaltar duas coisas. Uma, se o paciente for submetido à trombose, deve-se avaliar os critérios de reperfusão após 60 a 90 minutos do início da terapia. Os critérios são melhora da dor torácica, redução do supra em mais de 50% e o surgimento de arritmias de reperfusão. Se o paciente não alcançar os critérios, deve ser indicado o cateterismo de urgência e emergência para tratamento da artéria culpada. E mesmo que o paciente alcance os critérios de reperfusão, ele deverá ser submetido à angioplastia primária em até 24 horas para tratamento de lesões residuais. E o outro ponto desse tópico é a prescrição após a terapia de reperfusão. Deve-se manter os antiagregantes plaquetários, a anticoagulação plena com enoxaparina é mantida até o que vier primeiro, revascularização miocárdica, 8 dias de internação ou auto-hospitalar. Além disso, idealmente nas primeiras 24 horas devem estar na prescrição, beta-bloqueadores, estatinas de alta potência, inibidores da ECA e, se houver disfunção ventricular demonstrada pelo ecocardiograma, acrescentar antagonistas do receptor de aldosterona. E para revisar bem esse tema, você pode conferir o episódio 108 do podcast de IAM Sem Supra, onde é explicado as condutas nesse cenário e falado bastante sobre outros cuidados na prescrição. E então é isso, assim terminamos mais uma revisão. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal, pode deixar comentários, dúvidas e não esquece de seguir a gente nas outras plataformas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho